Oficialmente, oficialmente eu vou depositar aqui no fail, porque ontem os inscritos me roubaram. Então eu vou depositar aqui agora, obviamente vou usar o secret code Saulo e o referral code Saulo também, que me dá 40% de bônus e mais o fail no nome da Steam, que me dá mais 15%, no total eu vou ter 55% de bônus. Vou depositar mil reais via Pix aqui agora, vamos torcer pra dar bom. Pronto, já caiu o dinheiro inclusive, deixa eu dar um F5 aqui, tá faltando cair a skin aqui. Caiu a skin também, então ó, a gente depositou mil reais e recebemos mil de saldo mais 550, tá bom? Mais 550. Mano, essa luva aqui a gente tem a opção de apostar ela no Crash até 3.5x ou na roleta em qualquer uma das opções. A única regra é que a gente tem que apostar ela de uma só vez, é obrigatório a gente apostar ela de uma só vez. Ó, o Crash acabou de dar ruim, vamos aqui no Crash mesmo, vai, é bônus mesmo, é bônus. Se vier no 3.5x a gente ganha mil e quinhentos reais e sai daqui com dois mil e quinhentos. Então meus lindos, esse foi o vídeo, se você gostou deixa aquele like. Mano, que porra foi essa, mano? O vídeo mais rápido do canal, mano. Eu depositei mil reais, eu usei aqui. Saulo no Secret Code, Saulo no Referral Code. Tá aqui o comprovante do Itaú provando que eu realmente depositei pra depois vocês não falarem. Teve uma taxinha aqui, ó, tá dando pra ver aí, ó. Você fez um Pix no valor de 1.211, entrou uma taxa de 200 reais. Mano, eu fiz mil virar 3 mil já. O cara foi fazer um vídeo e fez um GIF. Foi tipo isso? Mano, mas eu não posso postar um vídeo desse, caralho. Eu não posso postar um vídeo desse no canal, alguma coisa eu tenho que fazer. Não, alguma, não. Eu não tenho condição de eu postar um vídeo desse. Não tem condição. Eu vou postar no Reels, tá ligado? Não, vamos pegar alguma coisa. Ó, uma baioneta, Factor New, Tiger Tooth. Legal pra caralho, né? Vamos colocar ela no bolso. Vamos colocar ela no bolso. Tá aqui, ó, o pagamento, ó. Depósito bem sucedido de mil reais. E olha o jackpot como que tá, hein? Vamos que vamos. Deixa eu colocar cinquentão aqui. Deixa eu colocar cinquentão aqui como quem não quer nada. Vou deixar mais cinquentão no pente pra se alguém tentar me rapelar aqui. Joguei mais cinquenta e mais vinte. Mané, joguei cento e vinte dólares. Joguei quase tudo que eu tinha. Pra ganhar trezentos e sessenta e cinco, fé em Deus. Pegou trinta e dois por cento de chance de ganhar. Me fodi. O maluco colocou vinte e seis reais com o ticket três, sete, doze e levou o pote. Mano, vinte e seis por cento. Meu Deus do céu, tá valendo trezentos reais. Eu tenho vinte por cento, mano. Deixa eu perder agora. Eu vou perder a porra toda. Perdi. Ele ganhou com o ticket três, dois, nove e nove. Ah, pelo menos eu lucrei mil e seiscentos reais aqui já. Mano, aqui eu tenho que ganhar pra... Onde ia dar eu, hein? Vinte e sete por cento é chance, mano. Deu eu, porra. Código Saulo, referal code Saulo, piques, quinhentos conto. Foda-se. Mais grana? Tamo bem. Mas eu não vou deixar o Bin Laden roubar todo o meu dinheiro e ficar na moral. Mas agora, a minha meta é simplesmente pegar meu dinheiro de volta. Eu perdi quanto, clã? Quanto que eu perdi pra esse Bin Laden e pra esse outro aqui? Pra esses dois gringos? Trezentos e cinquenta. Eu perdi trezentos e cinquenta, né? Eu vou recuperar cada centavo que eles me roubaram. Já jogou cem reais aqui, ó. Já jogou cem reais aqui, ó. Tá vendo o que eu vou fazer aqui agora? Toma! Toma! Eu falei que eu ia pegar cada centavo de volta, porra. Ó, jogou cinquenta conto, ó. Já joguei logo cem. Filha da puta, jogou mais cem no final. Puta que barulho. Tenho trinta e sete por cento de chance. Ah, mano, é o cara tinha treze por cento, mano. Ó, aqui eu tô com cinquenta por cento, mantive. É, um pouco menos. Mantive os cem reais mesmo. Podia ter metido a snipada, mas não meti porque eu vou ganhar com esse valor mesmo. Easy, tá na mão. O Bin Laden eu tô ripando, tá? O Bin Laden, pelo menos o Bin Laden a gente tá ripando. Filha da puta. Não deu tempo. Caralho, eu tenho que deixar ligeiro pra snipar, velho. Eu tô com trinta por cento. Olha lá, porra. Vamos. Comecei com quinhentos, já tô com setecentos e oitenta. Falta pouco pra gente recuperar o que eles tomaram de mim. Cliquei. Só pra garantir, só pra garantir. Ai, ele tinha colocado mais oitenta. Tô com sessenta por cento de chance de levar seiscentos reais de pote. Vamos, Saulão, vamos, Saulão, vamos, Saulão, vamos, Saulão, vamos, Saulão, vamos, Saulão. Deu eu, deu eu, deu eu, deu eu, deu eu, deu eu. Ah, porra. Ganhei com o ticket cinco nove. Ganhei com aquela entrada de cem. Tamo com novecentos e oitenta e oito. Coloquei quinhentos e já tô com nove oito oito. Recuperei tudo o que eles me roubaram, né? Até posso jogar cenzinho aqui, ó. Que com oito, sete, um, eu já recuperei o que eles me roubaram. E eu só vou colocar isso. Eu não vou entrar com nada mais, nada menos que isso. Eu vou deixar aqui no gatilho mais trezentos conto, foda-se. O Bin Laden foi ripado, será? Tá achando que tu é quem, mané? Tu tá achando que tu é quem? Tá valendo oitocentos e cinquenta e oito reais esse pote. Ah, né? Ele ganhou com o ticket sete, três, meia, sete. O sete, cinco era meu. Coloquei sessenta reais aqui. Mano, eu acho que eu vou fazer minha última entrada, hein? Pode ser que eu faça a última entrada agora. Não, tá bom, tá bom. Quarenta e quatro por cento. Esse pote aqui não vai... Ih, esse cara aqui tem dinheiro, viu? Se esse cara aqui começar a jogar alto... Ganhei de novo. Legal. Ok. It's ok. Mano, mais cenzinho eu meto o pé. Eu meto o pé, tá? Se eu ganhar mais um pote aqui, provavelmente eu consigo meter o pé já. Vou colocar só esses quarenta conto aqui agora, que eu acho que esse pote não vai aumentar muito mais, não. Galera, não tá on. Ih, aumentou pra caralho. Cento e oito. Isso aqui, pariu. Eu tenho vinte e dois por cento. E um sonho. É meu. Caralho, é isso? É isso, é isso, é isso, é isso. Mil reais, velho. Aí, fiz quinhentos, virar mais mil. Dobrei. Mano, depositei mil e quinhentos reais no total. Eu tô com uma faca de dois e seiscentos, uma baioneta aqui pra chegar. Daqui a pouco deve chegar. E tô com mais... Vou jogar mais esses cinquenta conto aqui, pegar uma skinzinha aqui, velho. Aí, uma paracord dessa daqui, field tested, ó. Vou comprar mais essa skinzinha aqui pra jogar também e GG. Aqui ficou tranquilo esse pote. Mano, mil e sessenta e cinco, mil e dois setecentos. Mano, três mil e setecentos reais. Três mil e setecentos reais e eu depositei mil e quinhentos. Vou pegar uma skin pra sortear pro chat, foda-se. Primeiro eu preciso ganhar esse pote aqui, né? Vamos ver. Easy. Qual skinzinha vocês querem aqui? Pode ser esse M4A4 aqui, ó. De cento e seis. É o seguinte aqui, peraí. Vou ganhar mais esse pote aqui pra eu pegar um bagulho da hora mesmo pro chat, foda-se. Vou pegar um bagulho da hora pro chat mesmo. É, mas esse pote aqui, tranquilinho, ó. Eu tenho cinquenta por cento. Tá tranquilo. Tá favorável. M4A1 Golden Coil ou M4A4 Empator? AK Neon. AK Neon. Bom, vou pegar essa AK aqui pro chat. Se você quiser depositar aqui no CS Fail, diga e repito. Deposite usando o código secreto SAULO e o referral code SAULO também pra você ganhar quarenta por cento de bônus no seu depósito. Fechou? Tchau.